Oração à Nossa Senhora da Saúde pela cura das doenças. A vossa proteção recorremos, ó Virgem Puríssima, que sois a saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores, a consoladora dos aflitos, e a distribuidora de todas as graças. Na minha fraqueza e no meu desânimo, apelo hoje para os tesouros da vossa misericórdia e bondade. E atrevo-me a chamar-vos pelo doce nome de Mãe. Sim, ó Mãe, atendei-me em minha enfermidade, dai-me a saúde do corpo, para que possa cumprir os meus deveres com ânimo e alegria. E com a mesma disposição, sirva ao vosso Filho Jesus e agradeça a vós, saúde dos enfermos. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós.